Música 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 Badanak, our clothes, what to give us for a last night? Preet, my friend, you've told me, you're the gift of marriage and your daughter's marriage. But you're the gift of surprise? Now tell me. Beleza, espera, cara. Essa é a start. Aqui. Cheers to your wedding. Ronak, você é muito feliz. não é isso mesmo não é isso é isso não é isso eu estou a pular mas eu não me vejo eles estão indo grandes pular o que? sim você está em paz deixe essa moto é isso mesmo agora a partida está fechando Ronaq, o que divertido olha olha o que? 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 você não pode fazer nada Ronaq Ronaq eu vou deixar você Ronaq o que? o que? o que? Ronaq 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 o que? o que? Ronaq Ronaq o que? o que? ronaq Bonaq O que? olha Ronaq a Ronaq Voraq o que? o que? o que? Ronaq a Ronaq Vai, vai! Se inscreva no canal e ative o sininho. O que vai acontecer com a Jokim? Eu vou te dizer a Vikram. O Projeto Manager de este tour. Mas não, eu vou te dizer tudo dentro do mundo. Todos vocês estão em uma equipe, levam os locais em um lugar. Nós só vamos ver os locais. Não, não. Esse locais irá para o nosso centro, onde nós vamos jogar os locais. Então, eu vou te pedir a todos que, por favor, por favor, deixem os locais em um lugar. Vamos, pessoal. Vá, querido? 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 Não, meu irmão não é meu irmão. Eu queria mostrar-lhe para o seu dia, e ele fez isso. Você fez isso. Vá, querido? Eu fiz isso. Vá, querido? Vá, querido? Vá, querido? Vá, querido? Vá, querido? Eu sou o seu dia, querido? Vá, perfeito. Vá, querido. Vá, Vá, v ó, v красивão. Vá, vã, vã! Vá, vã. Vá, vim vizão! Vá, vim vizão! Vá, vim vizão! Dizinho que entra no ji, vizão, ser, vazão. O que você vê? Agora, uma pessoa vai ver que você vai entender que essa é a pessoa que vai enviar para você. Ok. Hey, galera. Olha, ela também está vendo ela. Oh! Ela está vendo ela. Oh! Sim, provavelmente ela está indicando o nosso voo. Sim, sim. É a sua espécie. Colchin 111. Oh! Oh! Shark show time! Yay! Good luck, good luck. Amém, amém. Apenas o seu desejo. Porque quando você vai ver a shark, você não vai ser feliz. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Queelia Obrigado. 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 Vikram ji, você está muito bem. Ele tirou muito bem, mas você não pode fazer nada. Muito bem. Obrigado. 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 Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Obrigado. Sir, você também falou muito. O nosso primeiro trip está passando. Obrigado, Vikram. Agora veja, Malika. Onde está a nossa empresa? O que acontece? O que acontece sempre acontece? E o que acontece? Obrigado. Então, vamos. Agora, o outro grupo. Mr. Kumar, Mrs. Kumar e Mr. Summer. Oh! Vocês estão se preparados. O que, mano? Onde está meu número? Não. Você está no próximo trip. Obrigado. 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 É Samar. Olha né. O que aconteceu? 소�? Até o que aconteceu? Putz água. 확인. Não, estou aqui. Só para σου. A sok para encontrar água. Você está bem? Obrigado. Sir, deixe-se agora. Vamos enviar a Pamela para você. Eu acho que é uma boa ideia. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Você pode ir embora. Pamela, por favor. 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 Obrigado. Comparador, vá para a água. Comparador, vá para a água. Comparador, vá para ar. Comparador, vá. Comparador, vá para a água. Comparador, vá para a água. Comparador, vá para todas as outras scarecas. Emotô, vá para a água para passar para trás. Se avki, vá para passar para permitir que se precar a água. Para uma vezessíssima, vá para tirar a água. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? O que? O que é? O que é?